Ali está ele. Está indo embora. O que está fazendo? Desliga! Você disse que queria subir. Vai, desliga, louco! O impacto deve ter danificado os cabos. Está tudo bem, vamos lá. Eu tenho energia sobre essa leite funcionando. Não escuta. É, mas... Agora estamos com uns problemas. A gente não pode dar uma boa luz. A gente pode dar uma boa luz. Que isso vai ser. Olha, o radar está funcionando bem. O Tubarão está rodeando a plataforma uns dois quilômetros. Tentem subir agora. Não dá. Os cabos devem estar quebrados. Só conseguimos subir até aqui. Desculpe piorar a situação, mas... estou ficando sem oxigênio aqui embaixo. Não tem chance dela conseguir subir sozinha. Você sabe disso, Parks. E se a gente estourar... os pinos de segurança e flutuar até a geleira? E de lá? Lá você pega a gente de helicóptero. Preciso de uma opção melhor. Não tem uma melhor. Peter, é a última chance que temos. Preparando o helicóptero. Vejo vocês na superfície. Boa sorte. Colossos, desliga. Ei, Mess. Vamos explodir os pinos de segurança. Sem que chegarmos à plataforma eu volto no submergível. Tá legal. Valeu, Ross. Vai ser um passeio um pouco complicado. É melhor se segurarem. A verha. É isso mesmo. Sim, eu não falo. A verha. A verha. Vamos. Não! Não! Música Estamos no ar, indo pegar vocês. Música Olha só. Agora, você está com um chão. O que você está com um chão? O que você está com um chão? O que você está com um chão?